Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sem Dente Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo eu te venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, como jogar Naruto Storm 4 pelo seu celular sem ter problema nenhum, beleza? Primeiramente, mano, eu tenho que explicar aqui pra vocês, rapaziada, que pra poder jogar qualquer jogo aqui dentro desse emulador, você precisa de moedinhas, né? Essas moedas é como se fosse o cash aqui, tá ligado? Do emulador. Então eu vou ensinar pra vocês como conseguir essas moedas, beleza? Caraca, Sasuke Vingador! Como é que você faz, mano, pra conseguir essas moedas? Calma, meu consagrado! Vou explicar pra você agora, beleza? A primeira forma de você conseguir moedas aqui dentro do jogo é fazendo o check-in de ar, beleza? Então a cada sete dias, mano, você vai entrando aqui no emulador e vai conseguindo aqui essas moedas aqui, beleza? No primeiro dia eu já consegui aqui duas moedas, né? Aí no segundo dia mais dois e assim sucessivamente, né? Olha lá, no quinto dia você consegue dez moedas. Esse aqui é bem topzinho você conseguindo aqui as moedas pra poder jogar aqui qualquer jogo aqui dentro desse emulador, tranquilo? Agora a segunda forma, rapaziada, de você conseguir aqui mais moedas, mano, é vocês fazendo as missões diárias. Que é bem simples mesmo, família, que as missões, mano, ó, vou mostrar agora aqui pra vocês, espera aqui carregar, ó. Aqui as missões é bem fácil, ó, entrando no jogo pela primeira vez você consegue dez moedas, entrando aqui pela primeira vez no emulador você consegue cem. E mudando a sua foto de perfil você consegue cinco moedas, né? Então você fazendo aqui as missões diárias, né, mano, vocês vão conseguir também mais moedas aqui dentro do emulador pra poder jogar qualquer jogo top aqui, beleza? Como vocês podem ver aqui do lado, mano, tô com vinte e duas moedas, então dá pra gente jogar aqui um joguinho bem topzera, tá ligado? Aqui dentro desse emulador. E agora a terceira forma, mano, de você conseguir moedas aqui, família, é você fazendo a recarga, né? Você apertando aqui, ó, a recarga, aí você tem que fazer uma recarga aqui de noventa e nove centavos de dólar. Então você fazendo aqui cada recarga, ó, você vai ganhando a quantidade de moedas, tá ligado? 1,99 aqui de dólar você vai conseguir 240 moedas, 4,99, 600 moedas e assim sucessivamente. Então aqui, essas são as formas, rapaziada, de vocês conseguirem moedas, beleza? Pra poder jogar os jogos aqui dentro desse emulador chique, beleza? Eu vou deixar o link na descrição, mano, como eu já falei antes, pra você conseguir logo cem moedas gratuitamente. Essa é a palavra, né, mano? E você conseguir jogar qualquer jogo aqui, tranquilo? Então vamos lá, família, ó, tem bastante jogos aqui que eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Ó, tem o Genshin Impact, tem Call of Duty, mano, tem jogo, ó, tem GTA, também God of War, Demi o Slay também, rapaziada, curte bastante, né, velho? Tem o Forza, ó, tem o FIFA, só tem jogo topz, hein, rapaziada? Mas como a gente vai jogar aqui o Narutinho, né, mano? Então eu vou entrar aqui, família, ó, aperta aqui o Naruto Pooling, Storm 4, né? Aí aperta aqui em jogar, aí espera aqui carregar, né, velho, ó, em jogar. Aí tá aqui, rapaziada, ó, você bota aqui jogo individual, aí aperta aqui em jogar, beleza? Lembrando aqui, família, que esse aqui, esse emulador tem que ter fila, tá ligado? Então você vai ter que esperar aqui um pouquinho pra poder jogar aqui qualquer jogo aqui dentro do emulador. Mas se você fizer a recarga, né, mano, você pode entrar aqui nessa fila rápida e poder jogar mais rápido aí os seus jogos, beleza? Como eu sou pobrezão, né, mano, não tenho grana aqui pra caixar aqui no emulador, então eu vou colocar aqui na fila normal mesmo. E aí, rapaziada, tem 269 pessoas, né, a gente tem que esperar aqui chegar a nossa vez. E assim que a gente concluir, né, mano, chega a nossa vez aí e eu vou mostrar pra vocês como é que joga Naruto Storm 4 no seu celular, beleza, tropa? E bom, rapaziada, já estamos aqui já no Naruto Storm 4, né, mano, aqui pro celular, rapaziada. Já vamos iniciar aqui o game, beleza? Ó, vocês estão vendo aqui que eu tô com meu celularzinho, né, Lec? E vamos lá, tropa. Tomara que o áudio fique um pouco bom aí, né, velho, porque senão... É uma sábio, né? Esse aqui um pouquinho pra baixo, tira essas paradas, né? Ó, aqui é tudo igualzinho, rapaziada, como se a gente estivesse jogando no PS5 ou também no PC, tá ligado? Vamos jogar aqui o modo do Borutinho, né? Ó, como vocês podem ver ali em cima, ó, tem 3 minutos ali pra gente jogar, tá ligado? Então a gente precisa pegar bastante aqui aquelas moedinhas que eu falei lá no início do tutorial, perdão, tô viajando aqui. É até aqui, rapaziada, vai começar aqui a história do Sasquizão Braba. É até aqui, rapaziada, ó, tá curtindo aqui a história, né? Vou pular aqui rapidão, né? Vou te iniciar aqui, ó, porque faltou 2 minutos ali pra terminar. Pra vocês verem que tá funcionando de boa, hein, rapaziada? Vamos lá, mano. Deixa eu lembrar aqui como é que... Como é que ataca, né, leque? Faz tempo que eu não jogo. Isso, ó, moleque! Ó o Sasquizão Braba. Que dane. Vou fazer o combozinho aqui, ó. Ó o combo. Nossa senhora, o Sasquizão é muito brabo, hein, leque? Como eu falei antes, rapaziada, vocês precisam de ter uma internet boa, tá ligado? Pra poder jogar aqui o game. O que vale aqui mesmo é a internet, mano. Deixa eu ver se eu faço ultimate aqui. Sai, 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 sai. Ultimate justo, trau! Isso, família! Boa, moleque! Olha isso, Yakitsukiz! Sasquizão é muito brabo, né, leque? Ó o ultimate. E esse aí, família. É assim que você vai conseguir jogar Naruto Ultimate Storm 4 no seu celular, beleza? Só vocês seguirem o tutorial tudo certinho que eu expliquei pra vocês, droga. Que vocês conseguem jogar super suave, tá ligado? Nossa, o meio tá rodando de buenas, né, velho? Olha lá o de novo jutsuzão dele. Tá meio dando uma engasgada, né, velho? Por causa da minha internet que não tá muito boa. Que eu tô gravando também, né? Isso, boa, boa, boa. Isso aí, troca. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, família. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho quando vê os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais, rapaziada. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!